de seu Krieger, um dos maiores ídolos do Curitiba, morreu hoje na capital. O Flecha Loira, como ficou conhecido, fez uma operação no dia 13 de abril por causa de uma obstrução intestinal, mas já estava em casa. A Elisa Rossato está neste momento no Couto Pereiro, estádio do Curitiba, aqui na capital, onde parentes e amigos participam da despedida de Krieger. Elisa, uma boa noite pra você, nem dá pra dizer boa noite, né? Como é que tá a movimentação por aí? Boa noite, escola, muito boa noite a todos. Realmente é uma noite triste aqui em Curitiba e para todos os torcedores deste grande time aqui do nosso estado. Dirceu Krieger, conhecido como Flecha Loira, morreu nesta manhã. Ele havia sido internado para uma cirurgia de desobstrução no intestino neste mês e voltou a ser internado com complicações. Não resistiu, faleceu deixando aí uma grande perda para os torcedores e também para todos que admiram o futebol brasileiro. Alguns deles deixaram agora há pouco estas faixas aqui em frente ao estádio. O velório acontece lá na frente, é uma sala especial, o espaço Belford Duarte foi aberto ao público por volta de sete horas. Muitas pessoas vindo aqui prestar as suas homenagens. O velório vai continuar até dez e meia da noite. Este grande atleta se destacou na época áurea de muitas conquistas do Curitiba, entre 68 e 75, quando o time foi oito vezes campeão estadual. Deixou aí a sua marca com muitos gols e títulos e além disso, nas décadas seguintes, ele formou várias gerações de jogadores. Trabalhou nas categorias de base e também nas categorias profissionais. É uma grande perda, conversamos agora há pouco com os torcedores e com o Alan Costa, o zagueiro do time. Eles lamentaram essa perda e disseram que Dirceu Krieger foi muito importante na história do Curitiba. Portanto, quem quiser vir prestar as homenagens pode chegar aqui. O estádio está aberto, a família realizou antes da abertura ao público uma cerimônia religiosa e agora todos podem aqui prestar as homenagens a este grande jogador. Um grande atleta, escola. É isso mesmo, Elisa. Obrigado, viu? Já tive a oportunidade de conversar com o Dirceu Krieger, dono de boas histórias sobre o nosso futebol, o futebol paranaense, o futebol brasileiro. Deixa saudade de nossos sentimentos à família, aos amigos também. Tchau, tchau. Tchau.